Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de 7 Days to Die, aonde estamos eu e o Mega, cara. Consegui encontrar o Mega depois de muito tempo, o primeiro vídeo foi dois burros no meio do mato e agora dois inteligentes, porque a gente encontrou. Ô Mega, abaixa, abaixa, abaixa. Olha que coisa feia, cara, como abaixa, olha. O jeito parece que vai dar uma... Parece que tá desmaiando, cara. Ô, tu pode pegar tua roupa, tem que pegar uma roupa ainda logo. Tem roupa aqui, tem roupa aqui? É, tem roupa aí. Peraí, tá fechada aqui, tá dando... Eu já abri de novo. Apareceu senha? Não, não aparece senha. Aí, abri, abri, abri. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou pegar a roupa. Como é que faz pra transferir de uma vez só? É o R3, né? É o R3. Deixa eu já ir arrumando a bagunça que ficou aqui. Galera, é o seguinte. Antes desse vídeo com o Mega, vocês viram que tiveram três episódios de 7 Days to Die, como vocês haviam pedido. Eu tava sozinho construindo minha base. Só que daí, como eu consegui falar com o Mega, o Mega chegou e falou, Ô, Metralha, vamos gravar. Eu falei, então demorou, cara. Vamos gravar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. É aqui. E uns segundos antes de começar o vídeo, a gente foi atacado. É, e a gente ia começar a gravar. De repente, do nada, o bicho veio e nos atacou, cara. Mas foi da hora. Foi da hora. Foi um ataque surpresa, um ataque relâmpago. A gente não imaginava que ia ser tão rápido assim, mas os bichos atacaram a gente. Deixa eu colocar aqui as luvas. E eu tô com um personagem aqui aleatório, galera. Deixa eu ver aqui. Não, é aqui. Cara, eu dropei, eu dropei, eu dropei o bagulho. Caramba, cadê? Eu dropei lá pro... Ah, não, tá aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui de novo. Tá, beleza. Deixa eu pôr aqui. Cuida pra ti não cair nos espinhos a hora que tu descer. Porque você colocou mais espinhos? É, eu tô colocando mais aqui. Tá, garante. Deixa eu ver. Ah lá, agora ficou da hora. Agora ficou personagem da hora. Galera, eu vou tá saindo aqui a base. O Mega, ele fez uma parte alta, né? No caso, ele fez com colunas e tal. E ficou bacana, ô Mega. Parabéns aí. É, eu... Eu pensei, né? Fazer desse modo aí pro zumbi até não conseguir bater na parede. Pra gente conseguir... Se eu colocar aqui do lado aqui, será que a gente vai ter problema de tomar dano? Não, não bota perto da escada. Não, aqui do lado da escada. Não, acho que toma dano, sim. Toma, toma dano. Ó, tô achando bastante coisa aqui. Os zumbis. Tá, deixa eu colocar aqui mais alguns espinhos, galera. Porque os zumbis, eles vieram uma horda aqui e os bichos detonaram. Esse lado aqui, ó. Eles destruíram quase todos os espinhos da parte de trás da casa. Deixa eu colocar aqui. Caramba, velho. Os bichos são meio nervosos, mano. Eles não estão nem aí, não. Eles querem destruir a base, né? A gente tomou. Quantos tinha? Mais ou menos? Uns 10? É mais, acho que. Só eu ali agora, olhando os corpos, eu olhei de uns 11. Ah, só pra você ter noção. Eles destruíram legal mesmo aqui, ó. Sendo que aqui não... Nossa, tem... Pior que não dá pra pôr em cima do corpo do bicho ali, ó. Não dá pra... Pode ir... Pode ir? Quebrar o corpo dele. Batendo com o martelo. Então vou ter que quebrar o corpo dele aqui, porque senão não vai dar pra pôr aqui, galera. Nossa, caramba. Caramba, olha, você ficou os ossinhos. Caraca, velho. Tu pode quebrar os ossinhos dele também. Deixa eu fazer mais uns dois machados. Vou fazer três machados. Galera, a gente tá aprendendo bastante com o jogo, no caso o Mega, né? O Mega tá me ensinando bastante aqui. Ensinando como... Ô, mas todo esse tempo que eu tava jogando, eu não tinha visto essa horda de noite ainda. Não, mas foi uma horda meio violenta, cara. Deixa eu quebrar aqui. Você vai querer explorar... Vamos quebrar? Vamos, vamos. Eu já marquei aqui. Deixa eu ver aqui. No mapa. Pronto. A localização dela. Cara, olha, boa sacada. No próximo vídeo, galera, eu vou tá fazendo uma casa assim no meu servidor lá. Opa, acabou os espinhos, mas eu acho que já tem proteção suficiente. Não, não tem. É, tá bom, tá bom. Não tem, não tem, né? É, melhor a gente fazer pelo... É. Mas vamos lá. Vamos lá explorar. Cadê o seu? Vamos indo lá. Olha o seu. Aqui atrás de ti, ó. Deixa eu pegar um pouco de madeira a mais aqui, porque madeira aqui gasta uma pra fazer os espinhos, mas a gente gasta bastante aqui. E a gente vai tá trazendo a série, dando continuidade, vocês querem ver a visão do Mega, o link do canal dele vai tá na descrição, vocês acompanham lá, galera, porque, mano, vai ser da hora, cara, vai ser da hora essa série. Só que... É a mesma coisa meus inscritos. Querem ver a visão do Metralha. É a visão do Nubi jogando, né, o cara ruim, né? É que tá na descrição o canal dele. Vamos lá, vamos lá na cidade. Vamos lá, pra cá. Vou esperar o seu, que é mais fácil. Deixa eu ver. Eu tenho que achar ninho aí, se você achar algum ninho por aí, pra gente... Fazer pra mim fazer a flash. Deixa eu ver certinho onde é. Tá. Por aqui, ó. Só seguir reto aqui. Beleza. Galera, vocês tão vendo ali no mapa, ali, ó, tem a cama no nosso... Nossa, a casa ficou feia. Nossa, ficou ridícula, cara. Mas tem proteção, né? É. Nos deu proteção essa noite. É. Essa primeira noite aqui foi complicada, galera. Vem uma horda de zumbis, eu acho que mais ou menos uns 10, né, ô Mega? É. É só ir reto aqui, né? Vai do nada. É, só ir reto. Cuida pra não ficar correndo muito, senão o teu personagem fica com mais fome. Tá, deixa eu ir devagarzinho aqui, então. É a estrada aqui, ó. A gente tem que achar ninho pra fazer flash. É, porque eu tô sem flecha nenhuma aqui. Eu só tô com arco. Ah, achei. Achei, achei. Tô olhando pro chão aqui. Opa, ó. Achei um ovo. Ah, o ovo também guarda aqui, dá pra cozinhar eles. Tá, deixa eu ver aqui se dá pra fazer umas flechas já. Como é que faz aqui? Deixa eu ver. Qual que é as flechas? Tu precisa... É as... Deixa eu ver aqui. É a Rul? A Rul? Fala. É as primeiras aí. A Rul. É, a Rul. Ah, tô fazendo aqui. Vamos ver quantas vai dar pra fazer. A metralha fica camuflada no meio do mapa com a roupinha. Ah, dá pra fazer bastante flecha, ó. Sim, vai até acabar esse negocinho do ninho. Agora, vamos lá. Eu vou... Opa, aí sim, galera. Fizemos um arco e flecha aqui, ó. Dá pra... Aqui, eu acho que não vai ter muitos zumbis, porque eu já... Já limpou a área, né? Deu uma... É, eu dei uma passada por aqui. É, eu tô vendo, galera. Aí, ó. Olha os zumbis que eu... Que o Mega... Eu deixei só os corpinhos. E aí, o resto da carne deles serve pra quê? Eu não sei se dá pra fritar ou o que que dá pra fazer, porque... Não, mas é ruim. Se tu pega, aí os zumbis começam a sentir o cheiro da carne. Vamos ver. Nossa. Nossa. Cuidado que ele, depois que ele cai, ele ainda consegue... Não, foi uma só na cabeça. Foi uma só na cabeça. Ah, mas tá. Então tá... Tá com... Eu tô na estrada aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Galera, a gente vai explorar a cidade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Olha, eu tenho que parar de correr, cara. Eu tô correndo muito. Aqui já não tem mais nada. Tá vazio aqui. O ruim que na... O ruim que na cidade tem muitos zumbis. A gente vai ter que dar um jeito de tirar eles de lá. Ou achar bastante... Bastante... Como é que fala? Bastante ninho. Pra tá fazendo. Ou o que a gente precisa. O que que é isso aqui? Ah, tá. Não é pegável. Não é coletável. Olha lá, galera. A nossa cama tá lá em cima. Então a gente não se perde mais. Quer dizer, automaticamente... Ali, ó. A cidade aí, galera. Caramba, velho. Vamos achar uns ninho aqui primeiro. Hã? É, dizer, uma coisa é a gente pegar e deixar o próximo episódio. Pra ficar aquele suspense. Pro próximo episódio. É, também, né, galera. O que que tá achando? Então vamos... O que que é isso? Nossa, que susto, velho. Ó, um viado ali, ó. Não, não é eu não. Tem dois... Ó, o zumbi. Deixa eu dar um no meio da creca dele. Bem no meio da cabeça, ó. Toma. Ô, louco! Não morreu, cara? Toma. Bem no meio da... Ah, esse aí foi na cabeça. Vem dar o de ver se ele corte. É, filho. Ó, tem uma lata velha e um papel. Serve pra quê isso aqui? Pra nada? Não, esse aí não serve pra nada. Por enquanto, né? Depois... A gente tem que achar... Pra subir lá. Hã? Eu botei aquelas coisinhas lá. Eles ficam tentando subir na escada lá. Aonde? Lá na... Na prédio lá. Ah, tá. Você colocou a escada? Não, eu coloquei aquele negócio lá em cima, lá pra eles não conseguirem subir na escada. Ah, tá. Mas tem muitos zumbis. A gente precisa... É ninho, cara. A gente não tá achando ninho. Não pegou os outros porretinhos que nem esse aqui? Hã? Não pegou esses... O negócio que tinha lá no... Não, não peguei. Não, tem que fazer um porretinho aqui, galera. O metralho tá meio perdido aqui. Mas eu vou achar um ninho aqui, cara. Eu tenho certeza que vai ter um ninho por aqui. É outro zumbi ali. Passarinho... Passarinho gosta de fazer ninho no chão aqui. Ô, a gente pode tentar dar a volta e entrar naquelas casas ali primeiro. É, vamos lá. Quem sabe a gente acha alguma coisa. Aí, deixa o... É, deixa o mercado por último. Vou matando os zumbis aqui. O mercado... Ah, você vai ter que matar na porretada aí, porque eu tô só com seis flechas. Quatro flechas. Eita. Conseguiu? Opa. Eu vou matar essa aqui não com a flecha na cabeça, vamos ver. Cara, ela deu um lag aqui. Nossa, errei! Eita, tá tirando no chão. Cadê? Nossa. Ih, tem outro aí, meu metralho. Nossa. Mais uma flecha. É a última. Ixi, já era. Tô sem flecha. Vou pegar uma machadinha aqui pra dar na cabeça dela. Mata aí. Acabou a flecha. Acho que ela morreu. Não, ela morreu não. Ela tá aqui, ó. Tem um atrás de você. Subida, eu morre. Não, é zumbi imortal, cara. Aí, aí. Matou em mim. Ela morreu? Lagou! Não, não. Tá lagando. Deixa eu sair daqui e ver se eu acho um ninho aqui, galera. Conseguiu fazer alguma coisa? Aí, aí. Espera aí. Vou correr. Espera aí. Eita, fiquei com 61 de vida. Ih, a gente chamou todos os zumbis pra cá. Agora a gente vai ter que matar um por um. É, mas pra matar isso é meio difícil, hein. Não, bom que matando esses dois aqui, a gente consegue chegar na casa lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer o porrete. Eu tô sem o porrete. É o Oden Club que faz? É. Vou fazer um porrete. E usa só madeira. Pronto. Ah, é. Agora eu tô... Nossa, mano. É um pedaço de madeira. Um tronco. É. Vamos tentar entrar naquela casa ali agora. Vamos lá, vamos lá. Cadê tu? Tô aqui. Tô atrás de você. Vamos lá. Galera, a gente tá quase se lascando, mas tá bom. Ih, vai começar a chover. Ah, não. É uma casa. Vamos ver se tem entrada por trás. É igreja? O que que é? Deixa eu ver o que tem nesse carro aqui. Não dei nada. Isso aqui deve ter alguma coisa boa, porque demorou aqui. Ah, tem uma cola. Pra que que eu vou precisar de cola? Mas vou levar mesmo assim. É, pega. O inventário tá... Nossa, tá tudo... Tá louco. Tá fechada a porta. Não, vou quebrar aqui, ó. Vem vindo um zumbi aqui, eu vou cuidar dele. Pode ficar cegado. Vai quebrando aí. Toma no pé da orelha. Toma. Morre, filho de uma mãe. Quebrando aqui. Bota-se bem pouquinho. Tá, beleza. Eu tô de olho. Aqui não tem nenhum zumbi. Nossa, mano. Então eu tô me sentindo teu walking dead, cara. Eu também. Eu tô me sentindo tipo naquela situação lá, quando eles vão... Poxa, que isso? Deu tipo um bagulho como se estivesse iluminando aqui, tá ligado? Uma tocha. Caramba, mano. Machadinha aqui de madeira. Pode entrar, pode entrar. Hã? Não, não quebra-se aí, não quebra-se aí. Ó, vai cair... Vai cair o... Coisa lá, ó. Cadê o drop? Vamos lá pegar? Onde ele foi? Lá, ó. Olha no mapa, ele tá amarelinho, reto aqui. Onde eu tô. Você vai lá pegar agora? É, eu acho que é melhor a gente ir lá. Vamos lá, porque daí a gente já pega o drop. Depois a gente volta aqui. É, porque agora é fácil. Galera, a gente vai pegar o drop ali. O quê? Tem que achar comida. Tomara que tenha comida no... No drop. Mas tem um viadinho aqui, se a gente conseguisse umas... Mas tem que olhar no puxão. Nossa flash? É, tem que olhar pro chão aí pra ver se a gente acha o... Como é que fala? Uns ninhos aí. Uns ninhos. Galera, vamos aqui. Caraca. Cara, galera, é o seguinte. A gente vai explorar o... O... Como é que chama? O drop. Ah, drop. Aí, drop. Uma coisa assim. O ar drop. É o lá longe. Nossa, a gente vai pegar ele, cara. A gente vai... Hã? Sumiu. Ué? Não, mas eu acho que ele tá indo... Ele tá lá, mas o pontinho amarelo sumiu. Será que... Cadê você? Você sumiu? Quebrou? Aqui, ó. Cadê? Atrás de ti. Aí, ó. Aqui, ó. Atrás? Olha pra trás. Não... Não tá aparecendo mais. Ah, já vi. É que você tava... Eu acho que quase dentro de mim aqui. Você vai querer ir lá? Não, vamos voltar pra lá. Eu não sei se ele sumiu. Eu acho que ele sumiu, galera. Não sei se tem um tempo. Depois vocês deixam nos comentários como é que funciona esse sistema do ar drop. É, quem já jogou... Aqui o ninho, ó. Cadê? Tem ninho, hein? Galera, a gente precisa achar ninho. Tem pena? Tem 17. Depois a gente divide. Deixa eu já dividir aqui. Não, não. Eu vou ver se eu acho mais aqui, cara. Porque a gente precisa fazer bastante flash. Que é o que a gente vai precisar agora. Mas, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver, a gente já se achou, né? A gente fez tudo impossível pra tá se achando. Então, o que é isso aqui? Ó, é um laguinho quadrado. Ah, dá pra pegar água. Tem aqueles potesinho vazio? Não, o meu tá cheio. Eu vou tomar essa água. Deixa eu pegar água aqui. Como é que toma? Ah, tomei. Aí. Só que daí a gente tem que achar um negócio pra poder ferver ela. Tá, eu vou pegar o potinho. Como é que pega a água? Como se fosse beber. Aperta, mira e aperta como se fosse beber. Ah, tá. Ele bebe, mas não bebe. Água podre. Tá bom. Acho que agora a gente já pode encerrar o vídeo e continuar na próxima... É, galera. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tá encerrando o vídeo agora, né? E... Porque o tio Metral tem que trabalhar daqui a pouco. E tem que correr atrás do serviço. E tem que trabalhar. E não tem jeito. E tem um bagulho aqui... Ó lá. Ó. Tem uma flecha de metal aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, já pega? De repente dá pra fazer mais alguma coisa depois. Não dá pra usar nada, não. Mas a gente vai tá encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrevam no canal do Metral. E o Mega Lodão baixando que nem uma... Olha. Olha. Parece uma Siriema, velho. Ó. Olha. Olha. A dancinha da Siriema, velho. Então tamo aí. A dancinha da Siriema. É. E tamo junto. Valeu. Metral Game é com mais um vídeo pra vocês. Mega. Salve pra galera. Abração pra todo mundo aí. E até o próximo...